Olha, o flagra de visitantes com drogas e outros materiais ilícitos, que não podem entrar lá em penitenciárias da região, não para. No final de semana, mais mulheres foram barradas com drogas, estimulantes sexuais e até estilete. Nós vamos agora ao vivo abrir a nossa janela da notícia. Está aqui Lucas Piccolo. Ô Lucas, esse pessoal não desiste mesmo, né? E a fiscalização tem que ficar atenta. Bom dia para você. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Pois é, na semana passada, inclusive, nós abrimos o primeiro impacto interior, dizendo sobre esses casos que são mais comuns nos fins de semana, essas ocorrências de flagrantes nas penitenciárias aqui da nossa região. E nesse fim de semana, mais uma vez, a gente volta aqui para passar esse balanço. Na penitenciária da cidade de Riolândia, Sandro, uma irmã de um preso foi flagrada tentando entrar com maconha dentro do presídio. Essa maconha estava escondida em partes íntimas. Ela foi flagrada durante a vistoria e foi encaminhada para o plantão policial da cidade de Votoporanga. Esse caso do estilete que você citou foi da mãe de um preso que tentou entrar com estilete na cadeia da cidade de Issem. Esse estilete estava escondido dentro da embalagem de um sabonete. Ela foi flagrada também durante todo esse trabalho de escândalo e da vistoria dos policiais. No presídio da cidade de Mirandópolis, duas mulheres foram flagradas tentando entrar aí com materiais ilícitos. Uma escondia comprimidos de estimulante sexual na calça e a outra estava levando 50 gramas de uma substância muito parecida com a maconha. Só aí já foram quatro ocorrências, Sandro. Lembrando que tudo isso nesse último fim de semana. Só que na penitenciária da cidade de Lavínia, mais quatro mulheres foram flagradas nesse fim de semana tentando entrar com drogas no presídio. Elas levavam droga na região pélvica e também escondidas nas roupas. Então foram oito mulheres diferentes tentando entrar em vários presídios do interior do estado de São Paulo com drogas e outros tipos de materiais proibidos. Claro que em cada um desses casos, todo um procedimento é instaurado para apurar se as pessoas que estavam presas têm relação aí com esses flagrantes de pessoas tentando entrar com drogas nas cadeias. Tá certo, quase sempre tem relação, né? Porque não é... As pessoas não vão lá, eu te trouxe um presente. O que é um pacote de droga, né? É lógico que podem ser pessoas aliciadas aqui fora e por ter já alguma relação com algum preso, né? Porque a pessoa que tá presa, pra ela receber uma visita, ela coloca lá uma lista de pessoas. Não é qualquer um que chega lá e fala, ó, eu quero visitar o preso tal. Ah, pode entrar. Não pode ser assim. O próprio preso é que tem que, tipo, ó, essa pode, essa não, essa e essa. Pronto, tá aqui. E aí a pessoa tem, teoricamente, autorização pra entrar. E muitas vezes a pessoa acaba sendo aliciada aqui fora ou obrigada, porque a gente já falou disso, Lucas. Muitas vezes, a pessoa que tá lá presa, existe um regimento interno deles lá, a pessoa acaba sendo forçada, ó, você manda alguém lá de fora trazer, pegar uma encomenda, trazer alguma coisa lá, senão você vai apanhar aqui. É isso, existem regras lá dentro, né? Nunca tive preso, viu? Graças a Deus, né? É porque eu sei, de acordo com os policiais, de acordo com as pessoas que trazem essas informações, nossas fontes, o pessoal fala que existem regras internas lá, né? Então, muitas vezes, essas pessoas são aliciadas pra levar ou tentar levar produtos lá pra dentro, né? Das mais diversas formas. E sempre a gente tá mostrando isso daí, né? Por isso, o pessoal da fiscalização tem que ficar ainda mais atento, desconfiado de tudo. Infelizmente, é desse jeito, né? E com equipamentos aí de última geração pra tentar localizar os locais onde as pessoas tentam esconder esses produtos ilícitos. Muito obrigado, Lucas, pelas informações.